Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Cheio de cumprir o meu dever Vou temer sem tremer De cumprir o meu dever Vou temer, sem tremer De cumprir o meu dever Vou temer, sem tremer De cumprir o meu dever Vou temer, sem tremer Aquilo que é grande é grande porque é grande Não porque ocupa o lugar dos grandes O que nos custa muito não Não é a fome, chama-se ambição É o que nos faz querer ser grandes Ouças, 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 ouças Ouças no cílio, como se fosse um filho Não te fugem do frio Encario, o inferno é de gelo A ausência do espírito A frieza queima, pois o desespero consome Feito o pranto do bêbado Após bebidas glaciais Pelo pai, defunto a si Ferve o tíbio assim Na indolência e reverência ao sagrado O preço pago é o moderno fado E sua punição deixou o povo Fuxigado, fatigado em diferentes cargos Que reduzem o homem agado Sedento pelo próximo trato Cruento pelo próximo tato Chores a natureza do fato Sirvas a natureza em ti Olhes a pedra e o além da pedra O agora sim Prega peças pela apatéia Ignore as do oravante Crie novas Lembra-te que há dois gumes O passado ensina E priva de cumes Na solidão Une as linhas tortas Afim de amar o sacral em si E fiques tranquilo Meu caro amigo Contes comigo Na claros e medes porquê Dei de cumprir o meu dever Vou temer sem tremer De cumprir o meu dever Vou temer sem tremer Passa bem